Olá, galera do Portal de Blitz. Eu sou a Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje estou com um convidado super especial, André Arteschi. Vocês devem estar acompanhando aí Titi, né, gente? Uma novela que a gente ama, que adora, e o núcleo dele está começando a movimentar mais ainda. O início da novela já causou muita emoção no público. Tudo bom, André? Como é que você está? Tudo bem, gente. Prazer em conversar com vocês, relembrando o Julinho e outros trabalhos em televisão também. É muito legal estar batendo um papo aqui. Legal. André, vamos falar um pouquinho assim. O quão marcante foi pra você na carreira o Julinho? Foi muito marcante por vários motivos, né? Embora eu já faça bastante tempo que eu tenha vivenciado, vivido o personagem, na verdade, até hoje, agora com essa coisa de rede social, as pessoas vêm me procurar e eu tenho recebido muitas mensagens, mas quando eu falo muitas, é muitas mesmo. Muita gente, todos os dias, mandando mensagem agradecendo ao Julinho por ter ajudado no processo, às vezes, de autoaceitação em relação à homossexualidade, embora isso seja muito particular e algumas pessoas nem tenham passado por isso, mas muita gente passa, né? E também, ou de descoberta, né? Em relação à homossexualidade ou bissexualidade, enfim, né? Mas o caso do Julinho ali, acho que era mais uma coisa de homossexualidade mesmo. E também, às vezes, na questão da relação com familiares, né? Que muita gente veio conversar comigo agora, na época eu tinha a noção, mas agora você tem a dimensão mais ainda, porque você está mais próximo do público, né? Com a coisa da rede social. E na época não era tão forte ainda. Então, muita gente falando que o Julinho ajudou, que assistia a novela junto com os pais, né? E, a partir daí, os pais começaram a ter uma noção mais clara do que é, do quão natural é a questão da homossexualidade, o quanto deveria ser a questão da homossexualidade, né? De você gostar de alguém, se apaixonar, ou gostar de alguém do mesmo sexo que você, né? Que isso não é um problema, não é uma doença, não é um pecado. É uma questão humana, né? Como existe na natureza humana, né? Então, o Julinho, pra mim, nesse sentido, foi muito importante, assim. Teve uma questão também, que eu não sei muito bem, mas parece que foi a questão da homologação do casamento homossexual, que aconteceu na época, se eu não me engano, alguns meses depois da novela. Então, eu acho que o Julinho faz parte de uma cadeia de personagens, como outros atores e atrizes também passaram e fizeram, tiveram oportunidade, que ajudaram nesse processo dentro do Brasil, até da legislação, porque a gente sabe que a novela chega na casa das pessoas, ou seja, ela influencia o comportamento, influencia o pensamento social, e isso acaba chegando também nas estruturas de pensamento político do país, né? Então, eu acho que o Julinho faz parte dessa cadeia, e pra mim, digamos assim, em termos de personagem, o que marcou foi isso. Mas também veio dentro de um processo do momento da minha carreira, artístico ali, muito importante, né? O Julinho foi uma espécie de confirmação do que tinha sido apresentado antes lá no Indra, em Caminho das Índias, aí veio ali a Dança dos Famosos, mas o Julinho veio como uma certa confirmação ali do ator, assim, sabe? Perante o olhar do público. Então, é um personagem que eu sou muito grato, assim, a Maria Delayde, ao Vincent, né? Que escreveram, aos colegas, e ao Jorge Fernando que dirigiu. Então, eu só tenho boas lembranças. Relembrar o Julinho atualmente é um prazer, uma alegria pra mim. Você tem muitas cenas densas com a Júlia, né? E você tá muito bem. É o que você falou ali. A gente vê um ator, que você é um cara de teatro, né? Mas a gente passa isso na cena. Ele humaniza tudo, né? As pessoas, às vezes, falam sobre a música que se analisa. Ele tá humanizando, ele tá mostrando. Então, é o que você falou, é um ser humano, é sentimento, é amor, né? O que você mais lembra dessas trocas, dessas cenas? Acho que você tem mais com a Júlia, também com o Quaízes, né? Com o Quaízes, é. Assim, quando eu vi o que era o personagem, quando eu conversei com o Jorge, o Fernando, sobre o que era, eu me dei conta que eu tinha uma responsabilidade dessa humanização, né? E eu me dedico muito ao que eu faço, né? Artisticamente e tal. E aí eu queria fazer o personagem muito bem feito. Era importante pra mim fazer muito bem feito, por vários motivos, mas também porque eu sabia que havia ali uma carga dramática ou uma carga social no personagem que cabia a mim, como intérprete, procurar executar da maneira mais bonita possível. Então, eu procurei, assim, viver. E aí o Jorge Fernando, no início da novela, nos direcionamentos, ele foi muito importante porque ele me deu o caminho, né? Ele falou, André, é humano, é humanização. Foge de qualquer estereótipo, de qualquer piada, sabe? Quando eu vi o briefing, que a gente chama, digamos assim, as características principais do personagem, que ele era homossexual, cabeleireiro, numa novela das sete, a primeira imagem que veio pra mim seria uma coisa puxando mais pro lado de humor, assim, sabe? Que já tinha sido feito brilhantemente na televisão, mas que não era o caso do Julinho. Só que era justamente isso, era fazer um personagem cabeleireiro, na novela das sete, homossexual, com uma sensibilidade... Essa era a diferença do personagem, né? Era fazer isso, mas de uma maneira muito humana e sensível. Aí eu tive a sorte de cair com a Júlia, né? Que é uma grande atriz. A gente se deu super bem. Assim como eu me dei super bem com a Isis, eu até agora, nessa volta, eu retomei ali, pequena coisa de carreira e tal, cada um vai pra um lado, eu retomei o contato com a Isis, foi muito legal, a gente voltou a se falar e brincar, né? Pô, e aí, como é que tá? O Julinho e a Marcela e tal, não sei o quê. Então foi muito legal, assim, também nesse sentido. Mas eu sabia que eu tinha grandes atores comigo e atrizes ali comigo que me ajudariam a fazer as cenas que precisavam ser feitas, assim, sabe? E aí eu falei, cara, é a hora, é a hora de fazer a cena com o máximo, sabe? E aí eu procurei fazer e acabou dando certo, assim. E aí tive... Poxa, a Tiditi era um grande elenco, né? Era um grande elenco, uma grande direção. Acho que tá reprisando justamente por conta da qualidade técnica, assim, que a novela tinha, né? É, muito legal. E o bacana disso, assim, é que a gente tá revendo isso há 10 anos, né? E, por exemplo, essa história que o Julinho passa, que tem aquela mulher, né, que é a personagem da Júlia, que é cristã, que ela acha que é um pecado, né? É, que ela acha que é um pecado. A gente tá há 10 anos aí, a coisa, infelizmente, a gente vê pessoas, né, retrocedendo e falando também esse tipo de coisa, apesar de um outro lado, que é o que você falou com as redes sociais, com as pessoas falando mais, também abrindo a cabeça, né? Mas é impressionante, né, André? Eu acho que, assim, houve alguns avanços, assim, sabe? Em muitos pontos, assim. Eu acho que a rede social, as pessoas, a gente, claro, às vezes fica um pouco cansado, né? E cada um fala o que acha a qualquer momento. E, às vezes, claro que tem exageros. Mas, por um outro lado, o debate, ele fica mais democrático, né? Então, assim, eu acho que a grande conquista da humanidade, assim, nesses séculos aí que estão vindo, é as pessoas conseguirem se expressar, conseguirem se expressar de igual para igual, assim, sabe? De uma maneira que elas sejam ouvidas, né? E isso, claro, que vai trazendo uma tentativa de frear, né? Porque muita gente não tem esse interesse, né? São algumas estruturas já formadas e preconcebidas que não querem que nada evolua em alguns pontos. Eu acho que, às vezes, há alguns excessos, assim, em muitos pontos do debate da rede social. Mas eu acho que, no saldo, o saldo é positivo, assim, sabe? Então, na minha visão, e é uma visão que é uma visão, embora eu tenha interpretado um personagem homossexual, é uma visão de fora, né? Eu não estou na pele para saber, então eu não posso, não tenho a total autonomia para falar. Mas me parece que alguns avanços ocorreram, né? No sentido de maior liberdade. A gente vê, hoje em dia, pessoas de mão dadas, né? Caminhando no shopping, podendo expressar seu carinho, né? Então, eu acho que... Um beijo na TV, né? Que não aconteceu com o Juninho Osmar, mas aconteceu depois, alguns anos depois. Aconteceu depois, né? E tal. Então, assim, caíram alguns tabus, assim. Agora, claro, é uma condição humana, né? A questão do preconceito. Então, eu acho que também tem uma coisa, assim, a gente começa a ver na gente mesmo alguns preconceitos também que devem ser quebrados, né? A gente, às vezes, não sabia que tinha. Então, a coisa do vocabulário, né? Muitas vezes a gente fala coisas que... que não sabia que tem um tom, às vezes, pejorativo. Às vezes, alguém nos alerta, nos dá um toque. A gente, poxa, é verdade. Então, assim, basta saber ouvir, né? Seria tão mais simples, assim, se as coisas fossem mais dialogadas e menos brigadas e tal, né? Então, eu acho que alguns avanços ocorreram. Claro que tem excessos. Eu vejo dessa maneira que há alguns excessos, assim, no debate, na coisa da raiva, né? Da expressão, né? De expressar. Mas eu também acredito que, às vezes, tem que ter um pouco de voz ativa, assim, porque, senão, nem todo mundo é ouvido, né? Dentro da rede. O que você mais aprendeu, assim, com esse trabalho, com esse personagem? Eu acho que na minha busca por humanização, né? Do Julinho, eu acabei me aprofundando e descobrindo cada vez mais, assim, né? Eu sempre tive muitos amigos, gays, assim, nunca tive nenhum problema. Eu sempre convivi com pessoas homossexuais, né? E nunca tive nenhum problema e nunca fiz nenhuma diferenciação. Mas, sem dúvida, quando você vive um personagem, você sente na pele o preconceito, né? Eu sentia como ator ali. Então, claro que você desenvolve a empatia, ainda mais, né? E eu acho que falta um pouco, falta muito isso na nossa... nas nossas relações, assim, porque você não se colocar na pele do outro, né? É difícil, assim, porque parece que o problema é um problema do outro, que está distante, que aquilo nunca vai acontecer com você. Mas se você se coloca na posição do outro, por um instante só, você, às vezes, fica, caramba, se fosse eu, sabe? Então, assim, existem questões de grupos que, às vezes, são tidos como minorias, né? E você vê não só na questão da homossexualidade. Às vezes, você pega, assim, uma doença, né? Uma doença que é uma doença rara, né? Ah, isso aí nunca vai acontecer, isso aí não faz parte do meu universo. Mas se coloca ali nessa posição para você ver. Se coloca na posição das pessoas que não têm o acesso, né? Por exemplo, às cadeiras de rodas, que tem o Rio de Janeiro com as calçadas esburacadas, né? Então, assim, se coloca na posição do outro que fica mais fácil, mais compreensível de você entender que a gente deve olhar para todo mundo de uma maneira igual. Então, o Julinho me ajudou muito nesse sentido. Muito, muito, muito. Porque ao interpretar um personagem que sofria preconceito, eu fui procurando e procuro, e esse é um processo contínuo, desenvolver o meu lado, né? O que a gente chama hoje de empatia, né? No colégio, eu aprendi que era reciprocidade, né? Que é você se colocar no lugar do outro, né? Mas a empatia é você olhar para o outro, né? E, poxa, essa questão aqui é uma questão que diz respeito a mim também. Então, a gente... Isso influencia nas nossas escolhas políticas, porque você evita o radicalismo, né? Quando você... Porque o radicalismo, ele nubla, né? Ele finge que não existem essas coisas, né? Então, assim, não interessa muito esses grupos pequenos, porque o que interessa é a maioria. Claro que nós temos que desenvolver socialmente como um todo, mas você tem que observar esses pequenos grupos e se você se colocar no lugar deles, você não vai optar por uma questão radical politicamente, porque aquilo ali vai... Ela, naturalmente, elimina essas questões. Então, o Julinho me fez... Me provocou uma série de reflexões que eu acho que seria interessante todos nós fazermos, né? Porque é um processo constante. Isso não dá para ser demagógico. Isso tem que ser colocado na prática, né? Muito bacana. E vem cá, para a gente só encerrar essa parte de Julinho. Para quem não viu a novela, agora que começa muita emoção dele, né? É, o Julinho, quando ele começa a falar, quando a verdade vem à tona, né? Aí a dona Bruna começa a pirar, começa a pirar ali, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Você sabe que faz tanto tempo que às vezes eu não me lembro exatamente o que houve. Então, as pessoas me perguntam, mas é filho de quem? Eu falo, peraí, cara, faz 10 anos. Eu já... Passou uma vida aí, minha vida mudou. Então, vamos ver o que vai acontecer. Que legal. André, você é um cara que começou no teatro, né? Você é queria do teatro, né? O que a gente pode dizer? Olha, foi tudo junto na minha vida. Foi engraçado isso. Eu comecei muito criança, muito criança mesmo. Com 5, 6 anos eu já comecei a me envolver com arte. Claro que daí você vai fazendo coisas, né? Mas eu primeiro fui fazendo, estudando piano e música, aí eu comecei a fazer comerciais, aí eu comecei a fazer teatro com 15 anos, aí logo veio o cinema, foi tudo junto. Mas, assim, a partir dos 18 anos que eu me mudei para o Rio e que eu mergulhei no teatro, aí sim que a minha carreira começou a virar uma carreira mesmo, profissional, né? Comecei a viver disso. E eu acho que o teatro é minha base, né? A base é onde eu me sustento, é onde eu faço meus projetos. E, claro, tenho agora meus projetos também para audiovisual, cinema e TV, né? Mas eu... Dá para dizer que eu sou um cara como se usa na expressão artística, uma pessoa de teatro, assim. Acho que daria para dizer isso. Como é que você avalia, assim, essa sua caminhada? Não é uma carreira fácil, né, André? Isso daí a gente fala, eu que acompanho, eu sei disso, mas é o que você está falando, hoje a gente está vendo cada vez mais os atores se produzindo, buscando. Eu acho que esse é o caminho também, né? É, é. Acho que a internet, mais uma vez, trouxe novas possibilidades, né, nesse quesito da autoprodução também, porque hoje em dia você com o celular você faz o seu vídeo, você edita, né, as pessoas montam, fazem músicas com garage bands, com não sei o quê, quando vê tem uma música feita que está no Spotify, né, e, então, assim, o ator hoje em dia, né, hoje em dia eu também, também mergulhei na parte acadêmica, estou dando aula de teatro, né, então eu percebo, eu estou dando aula na Cal, na faculdade Cal de Articênicos, né, é, e percebo, e vejo a galera nova chegando, assim, e eu sempre falo, ah, cara, vai, não espera, né, não espera porque, porque não, o caminho hoje em dia é você se autoproduzir, eu sempre fui, eu sempre tive uma característica mais empreendedora, então eu sempre tive meus projetos, mesmo como ator, eu já, poxa, quero fazer tal peça, né, no teatro, quero fazer tal coisa, né, então eu já ia fazendo as minhas coisas, mas depois que eu comecei a escrever e dirigir, aí eu mergulhei de vez na coisa da produção também, então, eu fui equilibrando várias vertentes, né, e o meu trabalho como ator segue, né, hoje em dia eu tenho uma certa, um certo norte na parte da escrita e da direção, assim, que está me guiando muito, sabe, estou sendo muito levado por esse caminho, porém, em vários trabalhos que eu estou planejando, eu também estou como ator, né, então, eu sou ator, né, é, eu descobri isso, sabe, dizendo assim, eu descobri que as coisas se conectam, né, então eu achava, sabe, eu achava que se eu fosse fazer um trabalho como professor, eu achava que isso não se relacionava com a minha carreira como diretor, aí eu descobri que, na verdade, ali tem um aluno meu que é perfeito para aquele personagem que eu estava, não sei o que, e eu descobri que, na verdade, onde eu estou ali, são as coisas, hoje em dia, a conexão está aí, está no ar, né, e a gente está nesse momento do mundo, né, onde as coisas se conectam umas às outras, então, eu percebi, na verdade, que essas, que essas várias caminhos aí que eu fui seguindo, que eu estou seguindo, eles só, só se ajudam um ao outro, né. Você estava fazendo uma coisa bem legal na internet, que era Live com Vida, né, você continua? Como é que está? Como é que é? Fala um pouquinho sobre. Estou fazendo Live com Vida, assim, um projeto que eu tenho, né, de lives no meu Instagram, e são, assim, são pessoas que eu convido para trocar uma ideia sobre arte, pessoas que, ou que eu trabalhei, ou que eu quero trabalhar, são amigos, né, que vêm se destacando também no cenário artístico, então, eu já convidei, já conversei com a Kelsey, com o Zé Cardi, com o Rodrigo, com o Rodrigo Pandolfo, foi minha última Live, que é um amigo, um grande ator também, e são pessoas que eu fico namorando, assim, para trabalhar, ou para trabalhar de novo, né, a Kelsey, eu já trabalhei com ela, e você sempre fala, ó, Kelsey, estou escrevendo, vou escrever um negócio para você, quero ver, aí você já chama para Live, já bate mais no papo, já aprofunda a relação, né, então, é um projeto muito legal, agora estou com apoiadores e tal, então, está interessante. Ai, que legal, não, isso é bacana, isso é bacana, e vamos falar uma coisa assim, a gente tem falado muito, eu tenho entrevistado o Murilo Rosa, eu estava falando com ele, como que você lida com essa coisa, hoje em dia, é o que você falou, a gente estava vivendo um momento bem complicado, né, político, social, enfim, mas sem falar em ideologia, para você, é importante o posicionamento, de uma pessoa conhecida, de um artista, sobre o momento atual, sobre o que está acontecendo na pandemia, enfim, por exemplo? Ah, tem esse debate agora, né, em relação ao que se deve, ao que se deve dizer ou não dizer politicamente, né, eu penso assim, Luciano, eu acho que democracia é democracia, você não pode exigir, exigir nada de uma pessoa, você não pode exigir que ela se posicione, exigir que ela não se posicione, você pode ter a sua opinião, né, eu, André, a minha opinião é que as pessoas têm que ser livres para se manifestar da maneira que elas queiram se manifestar, né, então assim, vi agora, teve um debate imenso, né, nesses últimos tempos aí, sobre essa questão do posicionamento político, mas eu evito julgar, assim, sabe, as pessoas em relação aos posicionamentos, acho que a gente tem que saber conversar sobre as coisas, a Alessandra Maestrine estava fazendo umas lives muito legais, que era colocando quase pessoas com pensamentos opostos, né, politicamente e tal, para debater, para conversar, e a Alessandra é uma pessoa super posicionada, assim, sabe, mas a live dela era uma live de construção, sabe, então, na minha visão, eu trabalho para construir pontes muito mais do que para isolar as coisas, acho que é possível se conversar, eu acho que é possível, o diálogo, 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 esse é o meu mantra, então, assim, não consigo, sabe, você não obrigar uma pessoa a se posicionar, eu acho que ela é livre, que as pessoas são livres para dizer o que elas pensam, e também para não dizer. Interessante, para a gente finalizar assim, eu queria saber como é que você vê, você que está dando aula de teatro, como é que você vê essa volta, está tudo muito aos poucos ainda, né, André, a gente sabe que, eu não consegui ir ao teatro ainda, não fui ao cinema, né, como é que para vocês, como é que você acha que vai demorar muito, você acha que é só para 2022, como é que vocês estão vendo isso? É, assim, eu estou já fazendo um trabalho de direção presencial, seguindo os protocolos, né, com máscaras, etc., e com o máximo possível, né, com a questão do distanciamento, agora, acho que é um momento de mega cuidados ainda, né, então, assim, as capacidades dos teatros são em 20%, né, então, acho que está começando uma volta, mas, assim, a pandemia ainda está, infelizmente, ainda está num grau muito perigoso, e eu acho que, até o final do ano, o ideal é que a gente faça um trabalho, se for presencial, né, se for, porque, infelizmente, as pessoas têm que trabalhar, assim, nesse, tem que trabalhar, infelizmente não, as pessoas têm que trabalhar, né, então, é muito difícil você exigir também que a pessoa fique dois anos em casa, né, então, assim, o que tem que ser feito é o máximo de cuidado possível, o máximo de cautela possível. Se vacinar, né, se vacinar, eu tomei minha vacina primeira dose anteontem, quarta-feira, né, então, eu acho que, assim, ainda é um momento de muita cautela, né, se houver alguma coisa presencial, por exemplo, como tá havendo em alguns pontos, é com uma capacidade mega reduzida, com os atores de máscara, isso eu acho fundamental, né, com a plateia de máscara, pra que em 2022 a gente consiga voltar, né, acho que é por aí. Então a gente deve ver algum trabalho com direção do André, alguma coisa? Vamos ver, acho que, assim, pra público aberto, eu acho que esse ano ainda não, talvez, se houver uma coisa pra convidados bem restritos, sabe, algo muito pequeno mesmo, com muito cuidado, sabe, porque o momento pede, né, a gente queria estar com os teatros lotados, né, mas não é, não é a realidade. Exatamente. André, chama então o pessoal pra continuar assistindo Titi Titi, acompanhar também você nas redes. Então tá, galera, então, o pessoal que tá acompanhando no portal Arte Blitz, convido pra continuarem vendo a reprise de Titi Titi, tem muitas aventuras acontecendo aí com o Juninho, com a Marcela, com a Dona Bruna, com todo mundo, e tá sendo um prazer rever esse personagem, e também me acompanha aí no Instagram, Artesha André, tem muitas novidades lá da minha carreira, e projetos futuros também. Ah, André, pô, prazerasso falar com você, já te admirava como ator, só descobri depois, eu falei, gente, ele é meu conterrâneo, ele é do sul. Que legal, Luciana, legal. Mandar um beijo pra todo mundo lá, né? Um beijo pro pessoal do sul, Tietê. É, Tietê, só a gente que eu descobri que eu sou gremista, ele é colorado, é muito tranquilo. Ah, tudo bem, pequenas diferenças, temos que saber conviver com as diferenças, hein, Lúcia. Exatamente. Querido, um beijo pra você, obrigada, tá, adorei o lado. Tietê.